A Bossa Nova entrou no meu coração A Bossa Nova se fez uma linda canção A Bossa Nova é a herança de meus pais A Bossa Nova chegou pro meu viver A Bossa Nova me ensinou a conviver A Bossa Nova é a partilha da plantação Nem só de pão Nem só de canção Vive o cantador Vive o refrão A Bossa Nova entrou no meu coração A Bossa Nova se fez uma linda canção A Bossa Nova é a herança de meus pais A Bossa Nova chegou pro meu viver A Bossa Nova me ensinou a conviver A Bossa Nova é a partilha da plantação A Bossa Nova é a herança de meus pais A Bossa Nova é a herança de meus pais A Bossa Nova é a herança de meus pais A Bossa Nova é a herança de meus pais A Bossa Nova me ensinou a cantar o amor A Bossa Nova é a herança de meus pais A Bossa Nova é a herança de 친구�os A Bossa Nova é a herança de nossos pais